Vamos precisar de 2 xícaras de farinha de trigo de 240 ml, calabresa, queijo mussarela, 100 ml de água, temperatura ambiente e uma colher de café rasa de sal e 2 colheres de sopa de azeite. Vamos acrescentar a água, vamos dar o ponto. Vamos salvar aproximadamente os 2 minutinhos. A nossa massa é esse, vamos colocar para descansar aproximadamente os 2 minutinhos. Já descansou, vamos trabalhar com a nossa massa. Vamos abrir. Um pouco de farinha de trigo e vamos abrir a nossa massa. Vamos colocar um pouco de azeite, um pouquinho, tá? Espalha. Vamos colocar o tamanho da forma que vocês forem colocar. Se levar ao fogo, vocês colocam o volume baixo, tá? Por cima vocês piscela com a manteiga ou o azeite mesmo. Se você já assou, nem ainda não. Deixa assar mais um pouquinho, tá? Quando tiver assim, vocês viram para o outro lado. O tamanho possível para abafar, para não ficar seca. Primeiro, vamos colocar o ketchup. Primeiro, vamos colocar o ketchup. De maionese. Vamos espalhar. Beleza. Bissarela. Bissar de orégano. Vamos dobrar. Novamente, dobra. Como é fácil. Fácil. Vamos precisar da sanduicheira. Vamos colocar. Vamos apertar. Olha isso. Beleza, gente. Ficou maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Até o próximo. Tchau, tchau.